No ar, Polícia Militar em QAP. A informação pontual, agora. Ouça agora o Boletim Polícia Militar em QAP, primeira edição, das 19h de segunda-feira até às 7h da manhã desta terça-feira, dia 15 de dezembro de 2015. Acompanhe agora a produtividade das últimas 24 horas de ocorrências atendidas pela Polícia Militar do Amazonas. Foram abordados 1.208 carros, 114 táxis, 1.018 motocicletas, 65 mototaxi, 24 ônibus, fiscalizados 27 bares e abordadas 3.530 pessoas. Foram apreendidas 4 armas de fogo, 1 veículo e foram lavrados 6 autos de infrações. Em Parintins, a Polícia Militar, através da ROCAM, que está naquela cidade desde quarta-feira da semana passada, detiveram cerca de 12 pessoas acusadas de diversos crimes. Entre eles, tráfico e associação para o tráfico, homicídio, roubo, dentre outros. Segundo informou o Comando de Policiamento do Interior, a ação do Policiamento Especializado visa garantir a tranquilidade da população parintinense. 26ª SICOM, o CPA Norte apreende dois menores de idade acusados de tráfico de drogas. O fato ocorreu na Avenida Mulateiro, Monte das Oliveiras. Os menores foram apresentados na Delegacia Especializada em Atos Infracionais. 12ª SICOM, o CPA Sul deteve Alex Sandro Almeida de Souza, 27 anos, acusado de roubo de veículo. Ele foi abordado com uma motocicleta modelo Honda CG 125, placa OAE 1149. Fato ocorrido na Avenida da Civargas, Chapada. A motocicleta foi conduzida à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. 1º Batalhão de Choque deteve em flagrante Bruno Góes de Souza, 18 anos, após roubar os pertences de outro homem de 25 anos. Com Bruno, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Fato ocorrido na Avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira. O infrator foi conduzido ao 14º DIP. 17ª SICOM, o CPA Centro-Oeste recupera veículo. Uma motocicleta modelo Honda CG 150, cor preta, placa JXA 8762, com restrição de roubo. Fato ocorrido na Rua Comandante Henrique Bastos, bairro da Paz, Conjunto Santos Dumont. A motocicleta foi conduzida à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. 30ª SICOM, o CPA Leste recupera veículo. Uma motocicleta Honda Brois 150, cor preta, placa PHH 0457, com restrição de roubo. Fato ocorrido na Avenida Autaz Mirim, Jorge Teixeira. A moto foi conduzida à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. 6ª SICOM, o CPA Norte, detém flagrante João Batista Sandoval Nery, de 25 anos, acusado de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi detido após abordagem na Rua Paquetá, Cidade Nova, Conjunto Vale do Sinai. Com João Batista, foi encontrado um 38, com quatro munições. Ele foi conduzido ao 6º DIP. Força Tática, apreende em flagrante o menor de 16 anos, acusado de porte ilegal de arma de fogo. O menor foi avistado, atitude suspeita, na Rua Curimatã, Jorge Teixeira. Com o menor, em frator, foi encontrado uma escopeta calibre 22, com duas munições intactas. O menor foi encaminhado à Delegacia de Atos Infracionais. 10ª SICOM, o CPA Oeste recupera veículo modelo Fox, cor branca, placa OAJ 5196, com restrição de roubo. Fato ocorrido na Rua Clavarau, Lírio do Vale, Conjunto Augusto Montenegro. O carro foi conduzido a especializado em roubos e furtos de veículos. Com informações da Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar do Amazonas. Essas e outras informações você encontra em nossas mídias sociais. facebook.com.br pm amazonas, twitter.com.br pm amazonas, www.pm.am.gov.br, www.blogdapnam.blogspot.com.br, www.youtube.com.br pm amazonas, Polícia Militar do Amazonas.